Chat! Bora jogar esse jogo. Eu não sei se é bom. Na Steam tá todo mundo falando mó bem, né? Então assim, talvez seja bom. Chama Insound Mind. Aparentemente é um joguinho de terror. E vamos ver se é bom, né? Vamos botar normal mesmo, foda-se. Vambora, mano. Se quiser salame eu te dou. Eu quero. Tocando fita. Caralho, o Keanu Reeves? Caralho, o Keanu Reeves? Se alguém é rápido, não sei, mano. Acho que não é extremamente curto, não. Talvez não dê nem pra terminar hoje. Sub solo. Quer dizer, depende de eu gostar do jogo também, né? Se eu achar uma merda, né? Daí eu... Nossa, tô travando. Depósito de lixo. Né? Depende de, né? Três horas? É três horas que dura esse jogo? Não sei, mano. Como é que eu olho? Pegar e interagir. Corredor de serviço. Aviso, catástrofe. Esqueça tudo. A vida como você a conhecia não existe mais. Todos os indicadores mostram o mesmo resultado. Não saia. Tô trancado, né? Tá nada. Ué, por que que tá mostrando aquilo ali? Ah, é porque é outra carta que eu chego por trás. Entendi. Fala em seus puzzles. Não sei se tem puzzles nesse jogo, mano. Eu nem sei direito o que que é. Ai. Corredor de serviço. E interagir com o objeto trancado. Tab, inventário. Velocidade, furtividade, vida, vigor. Aqui? Tá trancado. Isso daqui me mata? Me mata, né? Se não acorrer, vazei, mano. Armar a zé? Eu não tenho lanterna nessa porra de jogo, não, mano? Agora eu vou ter. Como é que eu pulo pra frente, gente? Gente, eu não sei subir aqui. Como é que eu pego a lanterna, cara? Cátia, eu não tenho capacidade. Meu cara não sobe aqui? Ah, subiu agora. Não entendi. Yes. É uma lanterna velha. Tomara que haja bateria. Será que eu vou ter que gastar bateria de lanterna, mano? Ó, o cara mexe o dedinho, mano. Dá pra ser algum item pra quebrar... Quebrar a parede, mano. A gente acha lá do outro lado que tava escuro, né? Mas agora a gente tem a lanterna, mano. Ué? Olá. Sala de trabalho. Yes! Temos luz. Essa bancada de trabalho está disponível pra todos os inquilinos. Não é permitido uso externo. A gerência não se responsabilizará por quaisquer lesões que você causar em si mesmo. Tome cuidado. Por favor, não leve nenhuma ferramenta pra fora dessa sala. Superintendente. Ah. Vou ter que craftar um item. Descubra o que tá acontecendo. Chave do corredor. Nice. Bateria. Ótimo. Tá, mas ainda não tem o que preciso, né? Vambora, mano. Ninguém embriar pelos 25. Ninguém aqui, na verdade. Nice. Carroguinha bem feita, né, mano? Até agora. Quer dizer, né? Mais uma bateria. Os vazamentos de gás são perigosos pra sua saúde. Se vir ou vir ou sentir o cheiro de um vazamento de gás vindo da sala da caldeira, saia imediatamente e avise. Toma máscara de gás. Pega a máscara de gás da sala da caldeira. Tem carta, né, esse jogo. Os caras gostam. Ah, um elevador, mano. Regras e regulamentos do porão. O porão fica aberto 24 horas por dia apenas para moradores. Convidados não são permitidos. O prédio não se responsabiliza por itens esquecidos nos bolsos e arruinados na lavanderia. As ferramentas da bancada de trabalho devem permanecer na sala de trabalho. Itens deixados ou esquecidos no porão estarão no mesmo lugar quando você voltar. Eu tenho perna? Bom, nem tudo é perfeito, né, mano? Inquilinos. Algumas lava-roupas têm sofrido curtos circuitos. Felizmente, os fusíveis que elas usam são universais. Mesmo assim, se elas não se comportarem, por favor, não tentem consertar e me chamem. Tem só muito que eu posso carregar. Uh! Pelonicida. Calma, o quê? Pelocinida. Aumenta a sua velocidade a cada três comprimidos. Ah! Cheguei um fusível. Um grande fusível. Tá bom. Vou entrar aqui, foda-se. Vamos ver o que tem aqui. Você gosta de bisbilhotar, não é? É, gosto? Não entendi, lógico que gosto. Matheus, já para os três. Lavar uma roupinha aí, hoje eu já lavei roupa. Bom demais. Dá para passar isso aqui? Irmão, cortar! Isso daí é uma linha, cara! Você passa por baixo, cara! Sério? Cortar? Olha o fusível. Que medo! Ah, é aqui que eu tenho que arrumar. Ah! Fuck! Caralho, achei que eu ia morrer, mano. Tá, consertamos o elevador. Vamos embora, mano. Cara, que elevador grande da porra. Vamos para o B, chat. Acho que eu já estou no B. Vamos para o 1. Não existe 1. Tá, meu objetivo é sair do porão, pegar a máscara de gás e coletar os comprimidos do prédio. 23! Vamos para o segundo andar, então. Cara, esse elevador também é do meu quarto, mano. O que é isso? Saia do porão. Mas tem coisa no porão ainda! A máscara de gás. Bora o segundo andar. Bom. Ai! Cara, esse jogo tem que estar com uns stunts, né? Eu acho que é quando ele carrega alguma coisa, né? Bateria. Mais 5 de vida. Mas eu estou full, né? 420. Nada. Qual que é esse daqui? 415. Nada. Coneco tem perna? 666. Não tem, mano. Caramba, ele está todo trancado. Alô? Sei lá, cara. Ai, tem um gatinho. Vazou. O céu diferenciado é a aurora boreal, né? Ah, mas não vai acabar, né? Eu nem peguei todos os itens. Bom, você acabou também. Ah, alô? Não, eu estou full pilha. Eu não quero mais pilha. Sua casa. Não é? Empresado morador, nós da Mayer Farmacêutica gostaríamos de usar essa oportunidade para agradecer o seu apoio à nossa empresa e ao novo centro de distribuição aqui em Milton Haven. Sua saúde e segurança são as nossas maiores preocupações, não apenas como empresa, mas também como vizinhos. Para mais informações sobre o que a Mayer, Mayer, sei lá, mano, farmacêutica está fazendo a sua vizinhança, fica à vontade para ligar 0800 Mayer ou envia um e-mail com comentários e perguntas para vizinhança-farma-mayer.co.biz. Agradecemos a preferência e tenha um dia abençoado. Marketing e apoio à comunidade Mayer Farmacêutica. Alô? Pointless. Minutos. Fita cassete, quer dizer, não é cassete. Ah, não, é assim. Desmond, uma fita cassete branca. Eu gravei isso? Devo ter gravado. Escute a sua fita. Onde tem um violão desse é que você não precisa nem saber tocar, né? Não tem a chave. Incrível, né? Você viu? Como é que eu vou escutar minha fita, mano? Não sei onde. É na TV que escuta a fita? Cátia, eu não sei escutar a fita, mano. Não sei escutar a fita. Não sei escutar a fita. Não sei escutar a fita. Não acho local. Dá para eu ir embora? Ah, dá para eu ir embora da minha própria casa. Às vezes eu tenho que ir embora e escutar a fita em outro lugar, né? Aqui não tem onde escutar a fita. Está trancado. Tem um telefone, mas telefone não escuta a fita também. Acho que eu vou ter que ir embora, eu acho, mano. Banheiro... Não, vou embora. Foda-se. Definitivamente em outro lugar que escuta a fita, mano. Né? Toca o violão de novo? Eu não. Eu não. Me perdi. Escadas do telhado. Ah, é aqui que eu escuto minha fita, 100%. Meu consultório. Alô? Aqui que eu escuto minha fita, ó. O que ele está? Onde ele está? Lá eu escuto este momento. Para ver como você escuta para o seu último respirar, como você tenta de entender a sua realidade e a gravidade que a acertada, te levando. Ah, eu não consigo engenhar a minha fita. Ah, 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 ah. Eu vou te levar, Desmond Wales. Eu vou ter todos vocês. Então, mano, na moral... Leozinho virá pelos subjúnior, virá pelos 14. Eu vi minha fita. Uma porta, é isso? Um armário, né? Ai, cara, é muito claro, mano. Carolina, virá pelos 15. Junior, virá pelos 14. Ai. A porra, mano. Eita, Desmond. Aparece que o nosso streamer foi pego em mais um loop. Aonde loop? Nem brinca, velho. Três dias seguidos em loop é foda, né? Nem falam um bagulho desse, mano. Pelo amor de Deus. Cara, que lugar louco, mano. Vou correr, né? Esqueci. Nossa, essa legenda aí! Foi ali a legenda. O pessoal que gosta de legenda grande... É, vocês não reclamam das legendas às vezes? Aí, ó. Legenda Giant. Essa daí sai até do monitor, mano. Você é louco. O bagulho é muito grande, mano. Vou correr mais, dá licença. Tem estamina, essa porra, mano. Ah, Virginia. Eu deveria ir sobre as suas casas. Eu preciso entender o que é isso. Você zera esse game hoje mesmo? Não sei se isso foi uma pergunta ou uma afirmação, mano. Eu não sei quão longo é esse jogo. Eu não sei se eu vou gostar. Tamo no começo ainda. Tem muitos fatores, né? Vamos ver. Vai que é meio memes daqui a pouco. Agora tá interessante, né? Seis horas de game? Ixi, então não zera hoje não. Eu também não vou até muito tarde, né, mano? São umas 10 horas de jogo. 10? Vai aumentando, mano. O homem falou que era 3, daí era 6, agora é 10. 15 horas de jogo? Eu confio no sub. O que o sub falou? Eu não vi o sub quanto tempo ele falou. Tô focando o fita. Ai. O que o sub falou? Quanto tempo que o sub falou? Eu confio no sub também, mano. A média é 8 a 9 horas. Só que a galera mais leiga de puzzle tá demorando umas 15. Tô brincando que tem puzzle nesse jogo. Na moral, velho. Quem que é Tônia, cara? Quem que é Tônia, cara? Ave Maria, tem um gato aqui. A Tônia. Game of the Year 10 de 10. Botando elevador. Boa, Tônia. É isso. Fazer mais um carinha aqui. Na Tônia, né, chat? Tá, uma fita já foi. Falta quatro. Sim, eu sei que é cinco. Eu já zerei. É mentira. Eu falei qualquer número. Tá, onde é que é o elevador? É ali, né? Ali é minha casa. Isso aqui. Bateria, vamos pegar. Ô, caralho. Alô? Não sei o que que é isso. Ah, sei. Não é um monstro, é isso? Ah, mas jogo de terror com música do John Wick? Ai, caralho. Corre, 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 corre. Relaxa, não tô gritando à toa. Não tem nada atrás de mim. Aí, o bicho nem me viu mais. Mano, bota o botãozão. Vamos pra uma. Não é, gritei à toa ali porque eu achei que ele fosse me pegar, mas tava longe pra caralho. Eu tava no dois? Tava, né? B é o térreo, né? Tá, tá. É o porão, quer dizer. Área do elevador. Apartamento. Eu não vou atender o telefone que nunca funciona. Dispensa. Sala de armazenamento. Mas tá tudo trancado. Alô? Peguei mais bateria. Vida, não preciso. DT-Sinol. Aumenta sua frutividade a cada três comprimidos. Ah. Mas esse sistema de skill, parece, né? Sei lá, mano. Se você estiver lendo essa mensagem, significa que eu estava certo. Nesse caso, errolho. Segundo andar. Acima da máquina de comida. Cano. Sala de manutenção do primeiro andar. Colado sob a mesa. Cabo. Porão. Atrás da lava-roupas do meio. Você me ajuda, eu te ajudo. L. Onde que eu tô primeiro, né? Colado sob a mesa. Na sala de manutenção. Onde que é mesmo? Sala de manutenção, né? Aqui. Colado sob a mesa. Pronto, cano de pistola. Já foi. Tá, então provavelmente eu vou ter que pegar a pista antes, né? Já entendi, meu anjo. Nossa, meu cara parece que anda 200 por hora. Corredor leste. Quanto isso leva a nós, mano? Só susto fake? Aonde teve susto fake? Não teve susto. Apartamento da Virgínia. Eita, mataram a Virgínia, chat. Bateria. Deixa a TV ligada aqui pra iluminar. Meu bem, eu decidi escrever cartas porque você não atende o celular. Tô surpresa por não ouvir a secretária eletrônica funcionando. Ela quebrou? Seu pai insistiu para que mandássemos dinheiro pra conta de luz. Mas mesmo eu te amando e apoiando, como você sabe, não quero te encorajar a ficar pedindo dinheiro pra nós a cada dois meses. Você precisa encontrar alguma coisa mais lucrativa. Vender seus brinquedos é um nicho muito pequeno. Você sempre teve uma personalidade tão forte. Talvez você possa usar isso como uma vantagem de alguma forma. Enfim, te amo, te amo, te amo, te amo. Por favor, use seu telefone. Mãe, pai e Freddy. Ai. Olha, você tá falando pra criança vender os brinquedos, mano? Ah, não tem como eu fazer mais nada no apartamento da Virgínia. Porque a gente tem que... Eu dou uma faca. Alguma fita aqui? Alguma coisa? Acho que não, mano. Ah, vambora, então. Ah, aqui. Aqui tem. Eu passei reto aqui? Ah, não. Aqui é outro lugar. Ali é a saída. Linho, por Virginia Rue. Ela cobre a faca com um lindo tecido de linho e a apresenta como um presente. Ela resmunga a frase. Nós, mulheres bonitas, me mandando pra longe. A deriva. Seus sonhos estão mortos. Então, por favor, pegue os meus. Eu me pergunto como ela dorme à noite. Meus sonhos são pesadelos presos no tempo. Um tecido de linho danificado por uma faca. Uma fita cassete roxa de mim e as sessões gravadas com a Virgínia. Hospital Never Lose Hope. Contas pagas semanalmente antes do atendimento. Recebido de Gemma Rue. 108 Rael. Por pontos Virginia Rue. Um dia, 28 por dia, 28. Salada de operações, 60. Medicamentos, 10 suprimentos, 10 total, 108. A conta aí não bate não, hein, mano? Hotel. Caralho, mano. Não fique na cama. Entendi. Por que falou pra eu não ficar na cama? Eu fiquei na cama, não aconteceu nada. Será que eu tenho que ficar muito tempo na cama? Traste Dubo, virar para os E6. Rei Magic Cowboy, virar para os 9. Rebelde? Não, é porque eu achei que era um enigma, né? Quando alguém fala pra você não fazer alguma coisa, você vai lá e faz, não é? Ué. Ai. Eu achei que era um enigma. Bom, agora... A gente precisa... Ô, caralho. Tá, a gente tem que pegar no porão atrás da máquina do meio e no segundo andar em cima da máquina de comida. A gente vai ter uma arma foda. Eu vou primeiro no porão, mano. Acho que aqui eu olhei tudo, né? Vamos ver. A máquina já é logo na direitinha aqui, né? A gente falou atrás da máquina? Aí você me fode. Como é que eu vou pegar isso, mano? Oh, meu Jesus. Eu não entendi. Será que eu tenho que botar um fusível lá? Eu entendi como isso vai me ajudar, mas tudo bem, né? Ah, olha lá. A máquina balengou o suficiente. Pronto, empunhadura de pistola. Nice. Nice. Agora! Segundo andar em cima da máquina de comida, né? Eu perdi. Eu vou pegar isso ainda, que eu tô full luz. Parece a máquina daqui. Caralho, mano. Ah, vamos lá. É no segundo, né? Uhum, uhum. Cadê os bichos? Gente, não é todo jogo de terror que precisa ter 80 monstros matando, entendeu? Locked, Apple Sub, Harmonic, Apple 14, Fabio, Apple 34. É, às vezes não precisa ter 50 bichos. Só precisa ter... Um negócio, mano. Entendeu? Precisa ter aquele clima, assim, em cima da máquina de comida, mano. Isso daqui é uma máquina de comida? Eu não sei o que é uma máquina de comida. Oh, caralho. Nossa, o cara ficou rápido. Isso daqui é pilha? Onde é que tem máquina de comida, mano? Como é que eu vejo o meu objetivo? Encontre o ferrolho segundo andar acima da máquina de comida. Mano, o que é uma máquina de comida? Eu tô no segundo andar, não tô? Eu acho que eu passei a máquina de comida, mano. Ah, isso é uma máquina de comida. Yes. Pronto, agora a gente desce lá na bancada e monta a pistola. Nossa, aí vai ser foda. Acho que eu venho... Nem era uma máquina de comida aquilo, mano. Era uma máquina de refrigerante, não era? Felipe, Bria pelos 10, canal 1 de vida. Calma aqui. Bria pelos sub. Jogo de puzzle? Eu não sei, cara. Não tem jeito desse jogo ainda não, mano. Fala a verdade. Eu não sou muito fã quando o jogo tem uns bagulho muito aleatório assim. Eu não sei explicar, tipo... Eu não sei, não sei, mano. Eu não sei explicar o bagulho aleatório. Como é que eu posso dizer, mano? É muito abstrato, vamos dizer assim, sabe? Botar a pistola aqui. Botar isso daqui. Ó. Botar isso daqui. Surreal, é. Esses bagulho meio surreal, abstrato. Não me prende muito. Então eu tô assim. Vamos ver, né? Vamos ver. Pistola velha e confiável. Já faz um bom tempo desde que eu tirei com uma dessa. Ó. Deixa eu ver se dá pra eu botar pra segurar o botão, que tá muito ruim isso. É... Aqui, pronto. Aí, ficou melhor. Mano, acho que eu botei... Acho que eu botei o FOV muito alto. Calma aí, mano. Deixa eu abaixar um pouco o FOV, mano. É que normalmente 90 é bom. Vou botar um 75 aqui. Aí, ficou melhor. Tava muito longe a mão, mano. Sei lá, mano. Tá muito estranho. O que é que eu faço com essa pistola? Ah, eu tenho que escutar com fita. Dá pra eu dar um tiro e pegar a máscara aqui? Ah, não. Essa arma aqui é com certeza... É... Gente, eu esqueci onde é que eu moro. Ah, lembrei. É no segundo andar, né? Não, calma. Onde é que é o meu escritório? É no segundo andar. É no segundo andar. É no segundo andar. É no segundo andar. Vai lá matar o cara? Mas nem tem cara pra eu matar, cara. Au. Calma, o meu joguinho é bem feito, né, mano? Caralho. Não sei quem fez esse jogo. Então, um grupo índia, sei lá. Um deve índia. Como é que eu puxo uma lanterna? Ah, tá. Não dá pra eu puxar a lanterna? Oh, meu Deus. Eu tenho um sentimento, um sentimento, se você quiser, que olhando para a morte da sua paciência vai resultar em um sucesso similares. Não se desentendem. Eu quero que você morre. Mas talvez não tão cedo. Provavelmente não se derrubar com aquela pistola que você encontrou. Bem, isso seria bastante engraçado. Ah, 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 ah. Entendi a graça, zé. Aqui é pilha, né? Vamos ver a fita da Virgínia. Tá, porra. A fita da Virgínia é roxinha, mano, ó. Mesmo os criadores do Nightmare House 2? Cê jura? Agora que eu vi que eu só tô com oito bala, mano. A fita da Virgínia é roxinha. Ah, eu não vou com a lanterna, não vou com a arma na mão não, mano, eu vou de lanterna. Que nem um monstro, como é que eu puxo a lanterna? Ah tá, só pra saber né. Não, ai, que susto, achei que eu ia morrer, eu posso pisar na água, mano. Aparentemente eu não posso pisar na água, chat, tá? Né, o jogo me enganou, ele fez eu pisar na água, daí eu falei beleza, daí ele falou foda-se. Né, o que é isso daí, é o Eden's Grove, mano, é o mercado, o restaurante, sei lá. Tá bom, quero um gato, mano. É a sede do Nubank? Caralho, será que é assim, mano? Olha o cartãozinho Nubank aqui, até as fitas do Nubank, foda, mano. Na moral, velho, como eu não pensei nisso antes? Alan, você é nu? Pior que eu não sou, mano. Ou melhor que eu não sou, sei lá, mano. Mas eu acho mó bonito o cartão deles, mano, eu acho muito bonito. É mó preguiça de ter conta em vários lugares, só tem um mesmo. Não tenho paciência, não. Calma. Ah, acabou então, não tem mais nada pra eu ver aqui? Já vi você usando o Nubank em live? Ah, é? Caralho. Na live dos sonhos, né? Ai! Ai! Uf! Roma Marte. Eita. Oxi. Para de entrada, mano. Por conta de um incidente mais cedo, o Roma Marte está temporariamente fechado ao público. Pedimos desculpas pela inconveniência, reabriremos em breve. Qual que foi o incidente, mano? Eu vou abrir um, abrir os dois. Aqui me lembra Tarkov, mano. Já não gostei. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo com Tarkov, acho que eu estou até mais feliz. Chat! Esse enigma é fácil. Não, era isso. Eu não sei se era assim, mas eu passei, foda-se. Né? Será que não era assim? Não, era, né? Tinha que ser assim, né? Cara, não estou bugando o jogo. É o sensor, cara. É o sensor. Não pega ali embaixo, né? Eu acho que era assim. Não, mentira. Só falta não ser assim, né? Não, era assim. Era assim. Não bugou, não. O jogo não é louco. Ó, tem alguém me filmando. Sorria porque eu estou te filmando. Sorria. O nosso amor está gravando. O seu nome aqui dentro de mim. Uh, 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 uh. Policiais, para sua segurança tenha cuidado redobrado ao passar pela fita amarela e entrar na cena do crime. Me adverte os objetos cortantes e vidro pelo ambiente. Deu para ver mesmo, né? Dave. E aí, Dave? Você não vai ficar andando atrás de mim, né? Ai, chat. Agora está ruim. Sorria que o prazer já vem vindo. Passou um alien ali. Samantha! Existe uma sensação melancólica aqui desde o incidente. Algo pairando. Por que tem tantos espelhos em todo canto? Os travessos! O que vai estar atrás de mim? Ué? Ah, tá. Atrai a observadora para os espelhos. Um fragmento de espelho. Caralho, você olha para trás. Que medo! Eu não quero olhar para trás. Segure o espelho quebrado bem perto. Ela vê mais do que você é capaz. Encare o espelho. Encare seus medos. Não, é minha culpa. Ai, que arrepia essa porra desgraça. Para de cantar! Ai, gente. Eu não sei o que significa. Não é minha culpa. Eu sou um monstro. Sorria que o prazer já vem vindo. Eu vou cantar. Olha o espelho! Ai! Ai, que aflição, caralho! Eu tenho que olhar. Eu tenho que ficar de costas para ela e mirar no ar. Olha o espelho! Que inferno! Eu sou um monstro! Não gostei. Deve ser tiktoker. Que isso aqui? Tem um outro espelho no chão. Pare de me olhar. Não me julgue. É o Dave. E o Jorge. E a Samanta. Como é que eu vou atrair ela para cá? Ela está ali, ó. Tem que atrair ela para cá. Samanta! Ah, é assim que ela vem, eu acho. Ai, meu Deus. Aqui, Samanta! Ai! 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 Que susto! Caralho! Que aflição da porra! Posta! Chave da La Leste. Tem as palavras chave da La Leste escritas. Ai! Me deu um negócio no peito. Ela veio muito rápido, velho. Que louca! Caralho! Que aflição da desgraça, mano, que me deu. Tem alguma coisa secreta aqui? Eu não prestei atenção. Exposição da Shinitsu. Ah, peguei bala. Ela não suporta olhar para si mesma. Eu não acupo, mas ela precisa enxergar o mundo como ele é. Ajude a refletir sobre isso. Mostre a ela algo que ela precisa ver. Meu amigo! Manutenção. Há ratos na ventilação acima da exposição dos eletrônicos. Isso explica o cheiro. Só podemos inaugurar a exposição se a ventilação for limpa. Já que ela está diretamente acima do espelho falso. Por favor, entrar na ventilação pela sala do compressor na ala leste. Extermine os ratos. A porra. Calma aqui. Confusível aquilo. Segura o espelho quebrado bem perto. Ela vê mais do que você é capaz, hein? Ah, já tinha lido isso. Ela está ali. Eu peguei a chave da ala leste. Onde que é a ala leste, mano? A ala. Tá, mas essa daí não adianta dar tiro, né? Fudeu. Vem, tia. Vem, eu já estou pronto com o espelho para te ver. Pode vir. Existe uma... Ah, já tinha lido isso. Não! Não! Mano, eu não sei onde é que é a ala leste. Cadê você? Ai! Ai, car... Ai, caralho. Calma, calma, calma. Que aflição, mano, essa porra! Chuta o carrinho. Ai, mano. Que inferno, chat! Que merda! Toma Marte. Nós temos os menores preços, mas garantimos. TV chouriço. 42 pro chinitos. Um ano de garantia. Força, mano. Garantia. O que, caralho? Pegue o espelho na área de eletrônicos. Bom, eu estou perdido nesse jogo. Como é que eu puxo o espelho? Ah, tá. Pus travesso. Não. Gente, eu não sei. Cadê os espelhos? Cadê a louca? Desculpa, querida. Você não é louca de verdade. Eu só falei... Não. 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 Eu sou um monstro. Por que eu peguei chave da Alaleste? Alaleste é pra lá. Gente, eu não sei. Me perdi já. Ah, não. Achei. Não. Não. É o scanner de item. Não é de uso. 4 contos. Uma tentativa de matar dois coelhos com uma moeda. Com uma moeda?! Estamos combinando a venda da nossa nova coleção de cartões postais com as moedas da Roma Marte recém-cunhadas. Clientes que gastarem uma quantidade específica de dinheiro em cartões postais no caixa vão receber uma moeda Roma Marte. É uma ideia criativa ou não é? O seu total individual está escrito embaixo da sua registradora. Cartões postais à venda. Cartão postal Roma Marte... Ai, eu aprendi a ganhar moeda, chat. Eu vou ter que... Meu amigo, eu vou ter que ganhar moeda! Ai, calma. Achei que ela estava aqui. Fiquei com medo. Cartões postais à venda. Cartão postal Roma Marte. Sessão geral perto dos registros. Cartão postal... Cartão postal ponto Ícaro. Cartão postal Maier. Cartão postal Parque Estadual. O mesmo item pode ser escaneado diversas vezes. Tá. Tá, entendi. Ou seja, eu vou precisar escanear o cartão postal. Meu Deus, o jogo é complexo. 2,50. 3,99. Eu não entendi se foi porra nenhuma. Fudeu. Gente, esse jogo é complexo, hein? Alô? Aqui eu morro retrocutado, né? Fala de manutenção. Sala do quê? Sala dos funcionários. Cara, dá pra acreditar nessa bosta de CFTV? Ele precisa mesmo ficar vigiando a gente o tempo todo. É provável que esse maníaco por controle consiga me ver escrevendo isso no escritório dele. Pra ver, os funcionários antigos roubaram das registradoras dele. Mas a gente não é assim, certo? Dave. Carabura é foda. E tá ali que isso. Aumenta a vida cada três comprimidos. Ai! Por que tá me ensinando a dar tiro? Agora eu entendi. Toma! Toma! Ó, dropou o item. Tá trancado ali. Nossa, gente, é muito difícil o jogo. Eu não gostei. Por que os jogos estão tão difíceis, né? David, seu idiota! Tá, você esqueceu de bater o cartão na máquina de novo. Você é burro assim mesmo? Eu coloquei ele no seu armário. De novo, Inês. Obrigado, Inês. Caralho, mano! Quem falou que era três horas pra terminar esse jogo? Três horas vai ser pra eu sair dessa porra desse mercado, mano. Instruções do quadro de luz. Nossa! Pedro Brea Plus 3. Isabela Brea Plus 10. Dragon Brea Plus 8. Você tá maluco, chat. Esses quadros de luz estão ligados aos seguintes cômodos. E, escritório. G, gerência. C, corredor. F, sala dos funcionários. SC, sala do compressor. Use cada alavanca pra ativar a energia do cômodo correspondente. Energia distribuída da esquerda pra direita no quadro de luz. Se houver um problema elétrico nos cômodos, o cômodo será à direita dele não receber energia até que a eletricidade... Não entendi foi porra nenhuma, velho. Vamos ligar isso. Vamos ligar isso. Pronto, é isso que a gente precisa de energia. Aí, ó. Ligamos a energia na sala do compressor. Só que eu preciso do cartão que tá no escritório do David. Tá trancado. Nossa, tá muito escuro. Aqui, ó. Cadê? Tem que achar o armário do David. Achamos. Não, não é isso, é um armário. Quer dizer, isso é um armário, mas não... Ah, mentira que tá trancado, mano. Isso não funciona. Um sucesso. Mano, não precisava disso, né? Ai. Valeu, David. Obrigado, mano. Viu? Adorei. Foda, foda. Ela mencionou um garoto. Eu o vi no noticiário da noite. Ele disse. Ela sempre foi meio doidinha. A gente só não sabia a gravidade. Obrigado, David. Gente, ele não tava ali quando eu passei, né? Fala pra eu pegar a moeda. Ele não vai me seguir, não, né? Cara, eu odeio manequim em jogo. Por favor. Não vai ficar me seguindo essa porra, né? Já me arrepiei nessa desgraça. Ele tá com a música de medo. Ah, não. Você errou todos os tiros. Ai. Na moral, velho. Mano, nem lembro o que eu ia fazer. Lembrei, bateu o cartão. Ótimo. 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 Aqui é a sala onde falou que tinha um negócio... Ai, que suau. Ah, mano. Pra que isso, seu porra? Ótimo. Ótimo. Ah, ele tá me ensinando. Eu entendi, David. Eu entendi. Dá o pezinho pro pai. Valeu, David. Tamo junto pra caralho, hein, mano. Tamo junto, hein, irmão. Tamo junto, hein. Foda. Foda. Foda, hein. Pô, não tem nada pra quebrar, David. Tenho sim, David. Fica tranquilo. Esquecido do meu item. David, tá bem? Tamo junto, hein, irmão. É isso. Nossa, velho. P7 vai pros quatro. Pra quebrar isso. Não entendi esse barulho. Vai deixar o David lá sozinho? Ué, alguém tem que fazer esse trabalho, né? Tô fazendo barulho atrás de mim. Eu não tô gostando disso, mano. Aí, ó. Mais um espelho. Fala, bonecos e bonecas. Família, família. Seguinte vídeo do dia. Família, tá vendo esse espelho aqui, família? Muito louco, né, família? Família. Já deixa seu like, tá ligado? Que com duzentos mil likes... Eu não tenho ideia do que fazer com espelho, mano. Algum youtuber provavelmente sabe. Eu não. Mentira, que dá pra quebrar isso com um vidro. Eu deixei achá-la do gerente à toa, então. Não, Alan. Caralho. Ah, vai tomar no cu. Você acha que eu vou achar um fusível e lembrar como é que entra aí? Certo. Falou que esse era um espelho falso, né? Dela. Me deixe em paz. Sinto muito. Não me julgue. Caralho. Como é que eu vou atrair ela pro espelho? Jorge, termine de tirar as novas TVs Shinitsu da embalagem e organize-se com capricho. Não deixe que nada de ruim aconteça com a nova Shinitsu GGG, a nossa nova queridinha. Depois use o interruptor perto da porta pra ligar tudo. Só não esqueça de primeiro verificar se está energizado. Ai, que susto. Eu olhei pra trás sem pensar se até alguém. Não foi bom. Essa é a Shinitsu GGG? O espelho quebrou, gente. Não, não quebrou não. Não tem um fusível. Ah, eu preciso de energia. Alan, se tiver coisa atrás de você, não se assusta. Tá. Jogo assim, né? Eu tenho que ficar mais esperto, mano. É uma caixa de fluxo. Um sucesso. Eu não entendi muito bem. Bora abrir essa porta, né? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Um sucesso. Jogo transmitiu um ser julgado, observado à vista. Ela tentou tanto fugir dessas coisas. Eles sempre apontavam os olhos pra ela. Oi? Não tá atrás de mim não, né? Quem é você? Por que te julgavam? Calma, eu fecho os olhos. Ai, ai, ai! Calma, 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 calma. Ela não vai te pegar se tá no espelho. Relaxa, relaxa, relaxa. Cara, o jogo tá bom, viu? No começo eu não sabia, agora eu já percebi. Caralho, mano. O mundo fica melhor sem os defeituosos. Que isso, cara? Eles trazem dor e causam dor nos outros. Você também é defeituoso? Cara. Na moral... Todos somos. Todos temos, né, mano? Vou passar aqui. Área de brinquedo. Será que acendeu a luz agora que eu consigo passar? Ah, não. Agora eu desligo a energia, né, chat, ou não, mano? Cara, joguinho, tá bom. No começo... Assim, começou, beleza, né? Tem que dar um tempinho pra gente conhecer. Tava um bagulho meio surreal. Ainda tá, né? Eu não sou muito fã dessa pegada, mas... Tá bom, ficou bom pra caralho, velho. Essa mecânica do espelho olhar pra trás, nossa. Ué? Ela tem que agachar. Nossa, tem muita moeda. Mano, provavelmente essas moedas vão me dar... Nossa, tem uma chave ali, velho. Mamãe estava fazendo jantar, mas agora ela está a congelar. Perto do fogo, o papai dormiria todo dia. Eu o coloquei no setor de carga da Bahia. No sótão, ele teve coragem. Agora meu irmão se esconde, onde é feita a armazenagem. Eu? Tô legal, tô bem. Até que pimba, que já que tô mal, virou um lixo sem vida. Nada pra eu botar alguma coisa em cada negócio, só que eu não tenho. A maior parte dos novos brinquedos foi perdida no incidente. Vou manter a área selada e coberta até termos uma nova coleção. Não entrem lá. Ela está sendo usada como depósito. Tem algumas caixas fechadas e um espelho lá. Anderson, isso, sinceramente, uma energia braba e assustadora. Vou enfiar o braço aí. Não. Ah, gente. Tem manequinho. Peraí ela. Ela, né? Que susto. Achei que ela ia me matar. Bom, eu tô confusível, né? Eu preciso pegar os cartões postais. Nossa, fiz merda. Achei um cartão postal. Aqui é a sala do gerente. Eu preciso ir lá. Nice, nice. Não, sala de monitoramento, não estacionamento. Jogo bom, ô. Tá bom pra caralho, velho, até agora. O comecinho foi meio estranho, porque é muito aleatório, né? Começa do nada, assim, num lugar muito bizarro. Caneta e bloco de notas. São notas adesivas e uma caneta. Não faço ideia do que fazer com isso. Caralho, hein, mano? O que será que a gente faz com bloco de notas e uma caneta, hein? Graças a Deus existe CFTV. Não apenas posso pegar ladrões no flagra, mas graças ao meu grande intelecto, eu nunca vou esquecer o código do meu cofre, já que ele tá embutido, escondido pelas lentes de uma câmera de segurança. Nunca vou esquecer o código do meu cofre, já que ele tá embutido, escondido pelas lentes de uma câmera de segurança. Ahn... Qual câmera é mais acertável? Essas daqui são muito altas. Deve ser essa primeira, mano. Alguma coisa são. O resto é muito alto. Olha ela ali. Mais coisa que eu não vi? Relatório da delegacia de Milton Haven sobre o incidente. Data do relatório, 26 do 3 de 97, hora 4 e 12, localização, Romart, contato, Sr. Anderson Parker, vítima, nome, Virginia Rua, endereço, Avenida Walden Norte 15, perfil F25, mulher 25, né, no caso, 25 anos. Dato de nascimento, 16 do 2 de 72, narrativa, na tarde de quarta-feira, a delegacia recebeu uma ligação do Sr. Anderson Parker, gerente da loja de departamentos Romart, a respeito de uma mulher gritando e quebrando diversos itens da loja. A central enviou a unidade. Ah, não, mano. Não sei o que é o chat, gente. Estão dando spoiler? Modos, qualquer coisa, deixa em submodo pra sempre. Vim pra sempre. Me pergunto o que ele tem a esconder. Um olhar atento no espelho pode revelar o vício dele, mas tente não se apropriar do vício dele. Um olhar atento no espelho... Ó, tem que olhar na lente pelo espelho? Eu não entendi. Cara, tem uma senha em alguma câmera do cara, velho. Cinco. Cara, será que é isso? Nossa, agora que eu me toquei. Quatro. Um. Cinco. Dois. Será que é isso? Eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa no número. Opa, apertou errado. Perda, perda, perda. Dormi, chat. Dormi, dormi. Calma, 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 calma. A perda volta errada, mano. A perda volta errada. Quatro. Um. Cinco. Mas eu não sei como é que funciona. Ah, tem que selecionar um número. Calma. Gente, eu esqueci. Quatro. Dois ou quatro. Cinco. Dois. Calma. Quatro. Um. Cinco. Dois. Quatro. Cinco. Dois. Quatro. Um. Calma, esqueci, mano. Quatro. Um. Cinco. Dois. Agora foi. É. Velocinida. Restinamina. Decetinol. E Vitalix. Eita, ou seja, esse cofre não tinha nada que prestava. Ah, calma. O que eu tenho que fazer? Desbloqueie e vá pra área de brinquedos. Foda. Eu não sei onde é que é a área de brinquedos. Não posso tomar mais um bobo. Eu estou bem. Estou percebendo doido. Doido. Por ali. Boca? Ah, esse outro cartão Essa parte tá mudando negócio, cara, tá boa pra caralho essa parte, mano Que bagulho da hora Oh, achei essa mecânica do terror, né, de olhar o espelho atrás Foda, mano, caralho Eu já odeio coisa atrás de mim, foda ou caralho Ah Policiais, ah, já tinha lido isso, né Até a volta, provavelmente Uh, outro espelho, hein O espelho aqui é novo Cadê ela? Querida? Tá mó longe Querida? Meu Deus Ai, ah Calma, cadê ela? Ela tá ali Oh Ai, 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 ai Ai, caralho, que aflição, porra Cadê ela, mano? Que bosta, jogo do caralho Quebrou, quebrou, quebrou Nossa, que aflição da desgraça, gente Que horrível Nossa, eu odeio coisa atrás de mim Nossa, é a pior sensação do mundo Nossa, velho, que raiva que me dá, mano Eu fico puto Porque eu fico com medo muito É as palavras-chave da aloeste Escritas Mano, é a coisa que eu mais voltei, eu acho Na minha vida Nossa Eu não consigo, eu faço até um pouco de vergonha Eu grito muito Quando tem coisa atrás de mim, cara Eu odeio, mano É aqui, oeste, né Podia ter pulado isso? Mais um cartão postal Isso é trauma? Alguém te pegou por trás algum dia? Cara, será? Eu fico pensando nisso Será que quando eu era criança Alguém ficava me perseguindo Sei lá, na brincadeira mesmo E daí isso levou pra até hoje? Talvez seja, mano Bizarro, velho Eu tenho muito medo de coisa atrás de mim, mano A abdala oeste Nice Ah, estamos em um lugar bom aqui, mano 100 anos atrás Rigorífico, mano Victor, vai para o 6 We go, vai para o 14 Mais um mês, chuchu Boa live, obrigado, mano Armário de manutenção Mais pilha Eu vi que tinha um negócio ali E é um sinal, né Você acha que não é? Lógico que é Vamos Sinais me ajudaram a perceber Que meu caminho é você Resista a mina Calma, tem que ter mais coisa aqui Era só pra pegar isso? Uma dano de queda? Uma porta ali Mas ela já tá trancada, né? Não essa É a volta? Essa Ah não, tá aberta Nossa Ah, viu? Ah, gente Ah, gente Vai aparecer alguma coisa aqui Eu tenho certeza Ou seja, o Dave Não entendi Pra que que eu vim aqui? Ah, já vi Tem alguma coisa aqui Coneca mamãe É a mamãe dela Já tem alguma coisa atrás de mim A hora que eu me virar Vai ter alguma coisa atrás de mim Eu já sei Eu sabia, mano Eu sabia Eu não me assustei Eu não me assustei Eu imaginei Eu imaginei Era óbvio Calma, que que é isso? Me abre! Ai, que porra, cara Me ajuda, caralho Achei Me ajuda, louca Ah, ela me deu ajuda Chave do freezer É melhor sair daqui logo Ai, graças ao senhor O que que eu peguei mesmo? Eu peguei a mamãe, né? Caneta e bloco de notas Eu tenho vários cartões E a mamãe, tá? Falta três bonecos Deixa eu dar a volta aqui Eu não sei onde é que eu tô Tem mais coisas pra explorar, eu acho Aqui tem monstro Eu não sou super fã Dessas partes de tiro aqui, mano Esses monstros são meio meme Começa uma música Mó animada, tá ligado? Não sou muito fã Dessas partes não Ai, mano Armazém Tinha coisa no armazém aqui, né? Música do cyberpunk Vixi Entra Bom Filho na outra parte Lá eu já fui Eu vou voltar ainda Ai, o portão tá sempre prendendo Deve ser algum defeito elétrico De qualquer forma Lembra daquele truque com a empilhadeira Que eu te mostrei? Faz aquilo Só toma cuidado Opa Ó, mais um boneco do papai, hein? Qual que é o truque da empilhadeira? Vai precisar da chave da empilhadeira Vai precisar da chave da empilhadeira Aí é piada, né? Bom, chat Infelizmente eu não tenho A chave da empilhadeira, mano Se vocês fossem uma empilhadeira Onde vocês guardariam a chave, mano? Eu não sei Papel carbono Pelos Pelos 14 Travou, Mait Eu não tô com áudio aqui Eu fiquei com preguiça de botar Eu não salvei Aquele espelho eu já destruí Aqui eu preciso de moeda Essa é a chave da empilhadeira Nem fudendo Nada é grátis Inclusive essa chave Eu vou precisar vender os Os bagulhos, então Mamãe tava fazendo jantar Ela tava na cozinha, né? Onde que é a cozinha dessa porra Essa casa? Mas agora ela está a congelar Sabe isso Onde que é a cozinha dessa casa, mano? Perto do fogo O papai dormia todo dia Na sala Ah, mamãe Eu já peguei, né? Eu peguei a mamãe no freezer Ele tá na carga O papai No sótão ele teve coragem Agora meu irmão Se esconde Onde está feita A margenagem Eu tô legal Eu tô até que pimba E já que tomar Eu viro um lixo sem vida Eu não sei onde é que a mamãe Tava fazendo jantar Eu não sei onde é que é a cozinha Essa porra da casa Ah, aqui é a cozinha Aqui não é a cozinha Ah Aqui é a cozinha A casa é maior do que eu pensei É uma garagem, mano Ô, cacete Tá, gente Eu preciso vender os cartão postal Eu não sei fazer isso Ai Não apita Tá, calma Como é que funciona isso, mano? Aqui é 4 2 reais 2,5 4,49 Calma, eu não entendi Como é que funciona Clientes que gastarem Uma quantidade específica De dinheiro em cartões postais No caixa Vão receber uma moeda Rumamart É uma ideia criativa ou não é? O seu total individual Está escrito embaixo Da sua registradora Ah Tá, então eu tenho que gastar 4 conto aqui É isso? 1,99 3,98 Nice 4 Aqui eu tenho que gastar 5 Não tenho como gastar 5 Porque esse é 50 Esse é 1,99 Esse é 50 De mais um cartão postal Aqui eu tenho que gastar 2,50 Dá, esse daqui dá 2,50 Nice Esse daqui eu tenho que gastar quanto? 3,99 Dá também 1,99 E 2 Tá, falta um cartão postal Chat 1 Para eu pegar todas as moedas É, falta o ponto ícaro Sessão geral Perto dos eletrônicos Sessão geral Perto dos eletrônicos Onde que é a sessão geral, mano? Onde que é os eletrônicos? Onde que é os eletrônicos? Onde que é os eletrônicos? O chat O chat Laticínios de carne Laticínios de carne Sessão das carnes Não, é sessão geral, cara Perto dos laticínios Do... Desculpa, querida Não tenho culpa Mano, eu não sei onde é que é o lugar Aqui é eletrônicos, né? Falou sessão geral, mano Onde que é sessão geral? Aqui é full eletrônico Isso aqui não é sessão geral Eu preciso da sessão geral, chat Mas já dá pra eu pegar uma moeda, pelo menos, né? Se eu quiser pegar aqui, eu pego a chave Vou pegar Porra Caralho, é nóis! Chave de ignição De que veículo será? Ah, é só olhar aqui, né? Setor geral, cara É só eu descer aqui, virar a esquerda Eu estou no setor geral Qual que eu não peguei? A moeda foi esse, né? Quanto tem? Cinco conto? Dois Dois Pegamos todas as moedas, chat É... Agora Foda-se Ué? Fui escamado? Eu fui escamado? Oh, caralho! Eu não acredito, gente Onde mais tem coisa que eu precisava de moeda? Lembro, mano Ai, ai! Facilei, mano Fui escamado, gente Me perdi também Pra variar Não sei Caralho, todo jogo lá É escamado? Foda, né? Ai, caralho! Cadê ela? Ai, cacete! Que porra de jogo do caralho! Eu sou um monstro Querida, você pode, por favor Vim aqui, ó Foda-se Também não vem então, caralho Me viu Ai, cara Que bosta de jogo Eu me perdi, mano Esse mercado é muito grande, cara Localizei, me localizei, me localizei Me localizei, me localizei Me localizei É aqui Isso aqui Uh, bateria Eu acerto Aqui! Pronto, o atalho Nice Era isso que eu queria Pronto Não tinha visto Tá, agora a gente liga O bagulho Ah, porra! Essa era a dica Que o cara ensinou, mano Dica foda Eles foram demitidos, né? Nice Chat Quanto é a minha bateria? 8,6? Vamos pegar mais uma, então Nossa, eu tô full bala, mano Não uso, né? Eu não gosto desse local Esse local me dá coisa ruim Ah, vem Eu cacei toda essa bala Relaxa, era pra pegar mais Pronto Ah, esse joguinho cresceu em mim, hein? Tô gostando pra caralho Nossa, muito bom Não que eu não tivesse no começo, né? Bom, 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 bom Bom jogo, bom jogo, mano Nossa Depósito de lixo Ah, tem alguém aqui Tem eu agora Mas tem mais alguém aqui Ela Tem ela Cadê ela? Aí, ela Achei Falei que é ela? Ah, tem alguém atrás de mim Não tinha Na moral A lembreia pelos dois Deixaram o bagulho aqui, hein, mano Que dramático Ela chamou a si mesma de lixo Não sei por que tanta surpresa Vai Perdi, eu não sei onde é que era pra eu estar indo Não sei nem onde é que eu tô mais agora Falar pra vocês Tá Detexinol Pô, pegamos Furtividade nossa Tá um Pelos depoimentos Não Morta no local Pelos depoimentos de colega de trabalho Ah, é o resto, né, do bagulho Que a gente leu metade já Calma, é? Ela tava quebrando tudo, não foi? Pelos depoimentos de colega de trabalho e clientes Parece que a senhorita Hull Teve um ataque de pânico Que acabou quebrando acidentalmente o espelho Devido a uma má atuação Por parte das pessoas presentes no momento A situação rapidamente se agravou E a senhorita Hull Seifou a própria vida Usando um fragmento do espelho quebrado Não há indícios de crime Embora eu suspeite Que ela estivesse se relacionando Com um funcionário chamado David Voltarei para mais questionamentos Notificada Data 26 Do 3 de 97 Senhorita Gemma Hull Ah, que é a irmã dela, eu imagino, né? Que a gente já viu Ah, não Relação com a vítima A mãe É a mãe, não é a irmã? É alguém atrás de mim, 100% Ela não tinha Caralho Eu era o psicólogo dela Eu que incentivei ela a sair A fazer as coisas Daí deu essa porra E eu me culpo por isso É isso? Que porra, tio? Abre tudo, né? Quero saber, cara É a máscara de gás lá do elevador Eu não vou pegar nunca aquilo Qual que é o meu objetivo? Falta um espelho Desbloqueie e vá para... Dois bonecos restantes Só tô com um Desbloqueie e vá para a área de brinquedos Desbloqueie o quê, mano? Ah, acho que me perdi O espelho ali, ó Esse espelho tá quebrado ou não? Já vem aqui? Eu não lembro desse local Ah, vim sim Aqui um boneco Ah, tá Ah, tá Ah, tá o quê? Relaxa Pega essa porra É o irmão dela Foda-se Dá licença Esse carrinho do demônio Tem algum item secreto aqui? Você não me dá medo Carrinhos Meu maior medo É pegar um carrinho Que não anda reto no mercado Só isso De resto Eu não tenho medo De carrinho de mercado Toma Toma Ah, chegando no local Todos os carrinhos de mercado Não é foda, mano Nossa Não tem um carrinho bom Em mercado É incrível Chegando no local A suspeita Já havia desferido Um golpe com objeto cortante No próprio abdômen E um ferimento fatal No próprio pescoço Paramédicos foram chamados E a fita da polícia Foi usada pra selar A cena do crime Pra investigação A suspeita foi identificada Como senhorita Virginia Rule Que aparentemente tinha problema Com o fato de ser vista pública E ou ao ver o próprio reflexo Ela foi declarada Daí a continuação do próximo Morta no local Que a gente já leu Toca o telefone Toca Determinação Eu tenho que admitir Deixar-se no sangue E ainda ter o suficiente Determinação Para tirar o lixo E cortar a sua própria Coração Eu quase quero Estar-se e dar-lhe um rosto De aplausos Mime Avione Brea Plus 8 Jogo de terror Numa sexta-feira Melhor definição Do sexto Pior que esse jogo Tá bom pra caralho ainda Melhor ainda Porra JC Brea Plus 3 Muito obrigado Obrigado De nada amigo Te amo Ah obrigado Já tô assim Caralho Não me perdi Eu tô com o boneco Da filha Tá faltando um boneco Eu não lembro Onde esse daí tá Vou ter que dar uma olhada Vou ter que voltar lá Onde tá a casinha de boneca Na área de brinquedo Que eu também não lembro Onde é que é Vou andar de ré Foda-se Tá louca ali Louca não Desculpa querida Me perdoa É porque você quer me matar Por isso que eu chamo de louco Só por esse motivo Tá Me perdi É o merco É ali que eu quero ir Mentira gente Eu não sei onde é que eu quero ir Onde é que eu vou Me perdi Muito Vou pra cá Mano Acho que por dentro é melhor Não tem ela pra me matar É vou por aqui É mais safe A casinha Uhum Nat Bré plus sub Ana Bré plus 4 também Muito obrigado Será que tem mais coisa aqui? Pai ó Eu peguei Ela Eu peguei O pai Não o pai eu não peguei Peguei? Ó A mamãe já peguei Papai Não lembro No sótão Meu irmão Já peguei o irmão também Lixo já peguei Falta o papai Setor de carga da Bahia O papai tá Tá bom Setor de carga da Bahia Onde que é o setor de carga da Bahia Mano No mapa gente Uhum Setor de carga da Bahia 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 Setor de carga na Bahia Setor... Gente não existe Não existe setor de carga na Bahia Claro que existe Existe nada Você tá vendo aqui? Aqui ó Não existe nem setor de carga Quer dizer A área de carregamento né Caralho O papai é ali Mano É aqui ó Ah eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi chat Não não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Eu achei que eu tivesse entendido Não entendi Não entendi Calma Será que eu tenho que ir por cima? Entendi 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 Onde tá o papai Me perdi Ah não Eu me localizei Será que eu tenho que ir por dentro aqui mano? Será que eu consigo chegar por aqui Dando uma volta? Ficou técnica pra cá Assim ó Pra esse lado Daí eu venho aqui Pego a esquerdinha Ah lá Isso é foda né Vem papai Ah mas eu queria ir ali em cima mano Como é que eu faço? Ah se eu levantar E se eu levantar Ampulheta Será que dá? Oh meu Deus E agora? Como é que eu vou embora nessa giromba? Dá a volta toda Caralho Não é que lá em cima tem item Eu quero aquele item Calma aí Dá pra eu levantar isso de novo? Aí caralho Vambora É isso Aí ó Velonicida É isso que eu quero Aumentou minha velocidade Na moral Não é isso Eu posso Não tem nada aqui mais então Será que vai ser Vários pacientes Que eu vou entrar na mente? A gente tá vendo Que rolou com essa Virgina Virgina o nome dela Ou era mãe? Não lembro Não é mãe a gema Aí vai ter outra fita Com outro Não entendi Por que parar uma música? Que medo Agora a gente tem que saber Onde tá todo mundo Vamos lá Perto do fogo O papai dormia todo dia Então papai Dorme aqui Tá No sótão ele teve coragem Irmãozinho Irmãozinho é aqui no sótão Não consigo clicar Aí E ela Eu? Tô legal Tô bem Até que pimba Eu não sei onde você fica Até que pimba Caralho Eu lá só adivinho Porra pra saber O que é até que pimba É aqui Ah até que pimba Ela morre Por isso tem sangue Aquele era o dia Ela tirou o espelho Da fixação Enquanto colocava A maquiagem da mãe O gosto do sangue Do batom Permaneceram na boca dela Até o fim O que é coraline Gente Não entendi Eu não assisti coraline Preciso assistir A maite fala que é mó bom Área de brinquedos Gostei Bloco T É um bloco amarelo Com a letra T Não gostei desse local não Bloco H É um bloco roxo Com a letra H Com licença mano Tem algum demônio Aqui nessa porra Acho que não né É um bloco vermelho Com a letra D É um dos melhores filmes Do universo E você não assistiu Não sabe o que tá perdendo Ah é preguiça É que eu prefiro jogar videogame Do que ficar assim no filme Olha o último espelho ali Por isso que eu não assisti É um bloco verde Com a letra A Antigamente eu assistia muito filme Nossa Todo dia quase Eu assistia Eu e minha mãe Hoje em dia Eu fico mais jogando videogame O dia inteiro Não quero sair pra parar Pra assistir filme Eita Olha o preguiça mano Eu vou assistir Eu vou assistir Eu vou assistir Coralino Eu acho bonita a arte desse filme Ele é stop motion Não é? Ou eu tô confundindo E aí Como é que eu chamo ela aqui? A T H E D Puta que pariu Mas eu inverti tudo Tá Falta um bloco ainda Calma Ô tio Você viu um bloco aí não mano? Ih Bloco E Tem que deixar alguém do meu lado Não Calma Pega os blocos de volta Chate Como é que se funciona Um reflexo mano? Qual que tá refletido aqui? É o D E E A H Death Ah agora que eu entendi Tá escrito death Não Tá escrito detta Esse robô do caralho Deixa eu escrever morte Ah tá Será que eu tenho que escrever hated, velho? H H H A T E T Cacete Que susto da porra Vem querida Eu vou te destruir Eu vou te destruir Eu vou te destruir Não é hated? Cara, esse foi o backseat lagado, mano. O cara escreveu depois que eu já tinha até matado ela, mano. Na moral, velho. Era hated, mano. Eu não tinha percebido. Achei que era até. É, é. Era até. Ela queria morrer. Só uma pessoa tão egoísta quanto você tentaria tirar isso dela. Fico feliz de ver você falhar. Oh. 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 É tudo bem, eu vejo você. Você pode desistir agora. Obrigado. Tá, calma, tem um problema, eu não sei ir pra casa, mano. Ah, tá, aprendi a ir pra casa. Acho que falta duas moedas pra eu gastar. Provavelmente eu vou pegar... Ó, falta quatro comprimidos. Se eu quisesse pegar os comprimidos. Ia ser bom, né, ter mais vida. Eu tô com preguiça, mano. Né, eu não vou achar. Ou vou. Pega? Não, mó rolê, cara, até eu achar. Alguém lembra de aquelas maquininhas que eu tenho que usar moeda? Porque daí ia ser... As moedinhas eu usava. Eu acho que um deve estar em algum lugar. Pelo menos não tem monstro agora pra me assustar, né? É. Ou tem máquina em outro lugar, chat? Eu não lembro. Tem máquina em outro lugar? Ou só aqui? Ou será que lá dentro tem? Tem a máquina de foto? Ah, é a máquina de foto. Boa, eu não lembrava. Deixa eu ver. Aqui é a máquina de foto, se eu não me engano. Agora eu tô tranquilo. Não tem monstro pra me matar. Aqui, ó. Vamos ver o que eu vou ganhar disso daqui. Caralho, é a máquina de foto ou é uma flashbang isso daí? Que isso? Olha atrás de você. É o cap? Aê, viu? Ganhei um The Sexy No. Onde tem outro? Alguém lembra, chat? É o último, na verdade. Alguém lembra onde é que é o último? Que eu não vi? Eu não lembro. Né? A da máquina de refri fica na entrada? Ah, fica entalada? Não sei. Acho que fica, né? Sei lá, velho. Será que se eu voltar lá... Nem lembro onde é que ia falar a verdade. Peguei energia da geladeira? Que geladeira, mano? Ah, que entalou minha moeda? Será que foi isso? Nem que me fodam. Fala. Não sei, mano. Tá sem energia? Não, mas a máquina tá acesa. Será que é porque tá sem energia? Pô, é uma boa ideia, na verdade. Deixa eu ver. Eu só lembro onde é que liga energia, mano. E agora? Lembrei. Onde que é ali? É o escritório, né? Eu nem sei que sala que é ali. Aqui, ó. Ah, mas o bicho saiu agora. Não saiu? Agora eu desligo de novo? E daí eu pego. Eu acho. Eu nem sei qual que é aquela sala. Tô desligando qualquer uma. Vou pegar um resfenol agora. Deixa eu ver. Ah lá, velonicida. Nice. Faltar dois, chat. Eu pego mais um. Algum de vocês lembra, chat? Pode falar, mano. Onde é o último, eu não lembro, mano. Eu só lembro desses. Só pra eu pegar tudo? Quer dizer, tudo não, né? Vai faltar um ainda, mas eu não quero pegar todos. Eita. Tem só muito que eu posso carregar. Máquina de refri que tá desligada. Mas não era essa. Tem outra? Ali é onde eu vou embora. Tem duas? Máquina de bichinho. Máquina de bichinho eu já peguei. Era a chave do bagulho. Tem lá no começo. Irmão, no começo você vai me fuder, né? Nem lembro. Onde é que é o começo? Eu tô muito rápido, mano. Ai, pra isso me já. Máquina de bichinho? Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão assistindo a live, caralho? Vocês estão de olho fechado? Pelo amor de Deus, mano. Máquina de bichinho já foi, cara. Ah, foda-se. Por que a de costas funciona? Agora que eu me toquei. Nossa, agora que eu me toquei a de costas. Ah, chat. Onde tem máquina de refrigerante aqui no começo? Eu dei a volta. Nem foda ainda. Ah, gente. Cansei, viu? Acho que eu vou embora, mano. Cagada da porra. Aumentou minha vida. Ótimo. Pronto. Falta um. Mas o último, foda-se. Não precisa pegar todos, né, mano? Porra, já pegamos a maioria. Vambora. Cagado. Nem era a máquina de refrigerante. Era ali que tinha um. Vambora. Tá ótimo pra mim. Pegamos quase tudo. Não preciso de todos. Já aumentei minha vida. Aumentei meu bagulho. Pera que se eu pegasse mais um, se pá, aumentava meu vigor, hein? Então, esse que tá faltando não é com moeda. Ele deve tá solto em algum lugar que eu não vi. Putz. Bom. Eu vou embora. Eu queria mais vigor, mano. Cacho, alguém sabe onde é que tá? Pode falar, mano. Hã? Esse daqui é um backseat do bem, esse daqui. Porque eu já tô indo embora. Eu nunca mais vou voltar nessa região, né? Câmera de segurança? O que é que tem a câmera de segurança, mano? Hã? Hã? Cheguei agora. Já rolou o susto. Coisa pior que susto já rolou, mano. Esse jogo é uma desgraça. Na casa dela? Não, cara. Mas é aqui dentro do mercado que tá no negócio. Já tirou foto? Tirei. Eu não tenho mais item. Ou seja, tá em algum lugar fora. Eu queria esse vigor, mano. Resolviu o código das câmeras? Resolvi, resolvi, resolvi. As câmeras tinham um monte dentro. Sai fora, caralho. Troca a ordem das bonecas na casinha? Mas qual seria a ordem? Nem dá mais. A porta já abriu. Ah, e o bloco de nota? Chate, eu usei... Agora que eu me toquei. Aquele bloquinho que eu peguei de anotação, eu usei onde? Ele sumiu. Onde que eu usei aquilo? Já pegou da entrada nos carrinhos? Peguei. O bloco é pra fazer rostos dos manequins. Só isso. Ah, é? Mas eu não fiz, né? Por que sumiu o bloco se eu não fiz? Que sala é essa? Eu entrei? Chate, acho que é aqui, hein? Yes! Peguei o último! Pegamos, chate. Achei. Era aqui. O que aconteceu aqui? Go fax yourself. Vai se mandar por fax. Caralho, o cara é muito engraçado. Vambora. Pegamos tudo. Teramo a região. Agora eu tô full, 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 full. Vambora. Eu acho que eu vou dar um xixi, hein, chate? Eu vou voltar pra casa. Tá. Agora, provavelmente, a gente vai descobrir mais algum paciente, eu acho. Esse daí foi ela. Foi o nosso primeiro paciente. Como é que eu vou pra casa? Se você gostar, sim. Eu aprecio você não me perguntando sobre eles. Eu quero dizer, eu vejo você olhando sobre eles. Todo mundo faz o tempo, de qualquer forma. Eu estou ouvindo. O joguinho bom, hein? Me perdi. Ela tá na nota 4.4. Me perdi. Ô, caralho! Pula, Zé! Gente, o Zé não pula. Será que eu tô no lugar errado? Ah, não, ele subiu agora. Ela se cortou, né? Foi aquela parte do banheiro lá, cheia de sangue. Ela se cortou, eu não sei, eu perdi o balanço, eu peguei o cabelo, e a toda a coisa caiu... ...se desculpa. Eu odeio ela, minha mãe. Ela me fez ir, de qualquer forma. Você fez ir, onde? Vá para a pagina, para a escola, em todos os lugares, com uma base de base e pedaços. Ela é um monstro e uma mentira. Ela me disse que eu ainda era bonita. Ela disse que as pessoas não ajudaram a me. Mas o que? Eles fizeram. Eles me olham com medo. Eu me vejo com medo. Eu odeio ela. Eu odeio todos. Eu entendo. Stopando me olhar! Caralho, mano. Blooms brilhar pelos 19, Cafézinho brilhar pelos 2, muito obrigado. Boa noite, Alan Sovec. Muito obrigado a todos vocês. Fazer meu dia mais feliz. Amo todos vocês. Obrigado, Cafézinho. Inclusive, acabou o meu Cafézinho. John Hendricks. É plus 31. Tô ficando velho aqui. Como assim, cara? 31 é novo. Nômero... Aí, ó. Nosso primeiro paciente. Virginia Rule. Idade 25. Diagnóstico. Transtorno não especificado da personalidade. Trauma de uma lesão passada. Circunstâncias do tratamento. A paciente começou o tratamento como uma medida disciplinar obrigatória na faculdade. Colegas de quarto expressaram preocupação, possível ideação suicida. A paciente se escondia no quarto por medo de ser julgada pela aparência pessoal. Histórico pessoal. Gemma Rule manda a mãe da paciente a inscrever em concurso de beleza durante os quais a paciente sofreu abuso verbal relacionado a sua aparência e performance. Quando tinha 6 anos, houve um acidente em que um espelho de banheiro caiu sobre a paciente e que deixou cicatriz e encerrou a participação dela no concurso. Observações psicológicas. A participação dela de beleza... Não, calma. A participação em concursos de beleza, o acidente que causou desfiguramento facial e o ambiente doméstico que não oferecia apoio associados causaram na paciente a ideia constante de estar sendo julgada por outrem. A paciente internalizou o tal sentimento a um grau extremo, resultando em uma forte aversão a ambientes públicos por medo de ser julgada. A paciente não olha para espelhos e frequentemente tem acesso de raiva contra pessoas que ela considera que a estão julgando. A paciente foi incentivada a estabelecer tarefas rotineiras que a colocariam do lado de fora. Quando a sua mercearia o local fechou, graças a concorrência da superloja Roma Marte, a paciente precisou alterar a rotina, comprando comida em um local mais lotado. Aumento recente da ansiedade, aumento da sensação de pavor e medo dos conhecidos. Ah, são quatro então, hein, chat? Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu. São quatro fitas. E daí talvez essa e mais uma minha, né? O pré e o pós. Agora eu tenho que achar mais pacientes. O que? Desmond, querida? O que... quem disse isso? Por que... eu fiz, claro. Como? Você pode falar agora? Não. Eu quero dizer, você poderia falar que eu sempre poderia, e você apenas não gostou de ouvir. Olha, não vamos perder mais tempo em quanto incrível isso tudo pode ser, e... Encontre a situação na mão. Você vai morrer, Desmond, se você não chegará até a parte dessa... maldade. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Mãe. Não. Olha o prédio. Ah, nossa, tem 22 pílulas aqui, chat Chat! Antes da gente sair, eu vou mijar Tá? Dar um xizinho, pegar um café